Jesus, o primeiro ambiente que a gente precisa mudar adentro de nós O segundo ambiente é onde a gente está E se esse ambiente Jesus não estiver aqui adentro de nós A gente morre olhando pra fora Esperando sempre o resultado Que nunca é como a gente espera Mas se Jesus Ele estiver no primeiro ambiente que é adentro de nós Tudo que vem de fora não te transforma Porque a transformação será de dentro pra fora E não é por um acaso a gente aqui Não é por um acaso Algumas coisas não teriam dado certo Até porque se o barco de Simão Não estivesse vazio Naquela manhã Jesus talvez não encontraria esse passo Dentro da vida de Simão E aquele primeiro ambiente de Simão Chamar a sua alma Jesus entrou lá dentro Encontrou um barco vazio Mas na verdade aquele barco simbolizava O primeiro ambiente que é o coração de Simão Jesus tem um barco prestado Sobe nele e começa a pregar E às vezes o Senhor vai nos ensinar Não é um peixe pra entrar no barco É eu que entro Eu entro dentro de você E lanço a mensagem de dentro Pra fora E quando o Simão começa a pregar Jesus começa a pregar O Simão começa a assistir E depois que Simão Vê Jesus entregando Ele fala Vamos lá No lugar onde não deu certo Vamos lá no segundo ambiente Aí Simão falou Debaixo da sua palavra Só por aqui Aqui dentro Já tem paz E eu vivo contigo Para a barca O Senhor é Jesus Aí ele vai na lança rede E pega peixes A ponto de ter um barco ou mais Pra o ajudar E por causa do primeiro ambiente Ter sido ocupada por Jesus Simão olha pro peixe e fala Provisão Você é venso Mas eu te deixo Pra seguir O provedor O provedor é Jesus E Jesus está dizendo Nessa tarde Se eu não ocupar O seu coração O que vem de fora Vai ser só frustração Mas se primeiramente Você me buscar E a minha justiça também As outras coisas Eu acrescento E o que eu acrescento Não tomo o lugar Do primeiro Que a gente veja Na verdade Que concorda comigo Diga glória a Deus Glória a Deus Feche seus olhos E com esse ambiente Maravilhoso em dentro Vamos adorar Vamos adorar Por aqui Eu estou No meu jardim No meu jardim Trantei a porta Abrei o coração Abrei meu coração Requei Minhas valises Com minhas armazes Vão adoração Vão adoração Amém 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 Eu venho Senhor E te resta Todos os dias Todos os dias Só pra te adorar Eu venho Só pra te adorar Eu quero ser seu corpo e fluir Vem ver a essência do jardim de Pacheco Tem o jardim dentro de mim Eu creio Sabe por que? Porque o jardim dentro do meu coração e o seu também Para melhorar, para acertar o estouro do meu jardim O meu jardim O meu jardim Para quem amará Abre meu coração Abre meu coração Com minhas lágrimas Com minhas lágrimas No contagem do seu coração Senhor, eu creio Depois que ele enra, você não se importa com nada mesmo por fora, vai Vem caminho Eu sou o primeiro amor Depois que ele enra, cura tudo Eu quero que ele me se vê Depois que ele enra, você não se importa com nada Vão acontecer 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 Eu quero que ele enra, você não se importa com nada Eu quero que ele enra, você não se importa com nada Eu quero que ele enra, você não se importa com nada Eu quero que ele enra, 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 eu quero que ele O que é 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 Vamos lá, vamos lá. Demia Deia Demia Quem mais Demia Oh, 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 oh Oh, 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 oh my baby Efeiça, efeiça ou Sou eu Efeiça ou Efeiça ou O que o que está acontecendo foi projeto dechief um f ownготовagem Espaço juntos Um Cristo exito Come on! So episode Weisel No extrовал weisel Amém. Quero ser, quero ser Seu homem, homem Primeira essência De um jardim particular O ar Quando eu era onde E no meu ar Descei comigo Desce em mim Jura Com as águas do rei E não subirei Com a alma Com a alma Com a alma Com a alma Eu abro Mãe De tudo o que sou Só pra ser Mijo Deus Senhor Eu abro Mãe De tudo o que sou Só pra te adorar Senhor 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 Quebra o meu orgulho Eu quero Eu quero descer E mergulhar Enquanto o meu amor Descer comigo Descer comigo E se misturar Com a alma Com a alma Com a alma Eu abro Eu abro Eu abro De tudo o que sou Eu abro Jesus Eu abro Eu abro Teu amor Me purifica Me purifica Me purifica Eu quero ser E mor E como na alma Não temo No meu poder Senhor, 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 quero o meu amor, eu quero o desejo E lembrar das marcas do Teu amor Me vou encerrar, eu quero ser E hoje, eu vou encerrar, eu quero o desejo Vem, Senhor, Senhor Vem, Senhor, Vem Sabe o que eu acho mais incrível? Vai lá e me mulei sete meses No rio chamado Jordão E essa anticorposna, mãe tão grande E que vai reclamando Mas por quê? Ele nem me recebeu É porque Jesus não quer fazer politicagem com a igreja dele Muitas pessoas querem ser curado Mas quer que Jesus passe a mão na cabeça Muitas pessoas querem ser curado Mas quer que Jesus olhe para o corpo dela E respeite a cultura dela